É um momento para nós muito emocionante, tendo a alegria de representar aqui a Monsenhor João Cláudio Dias, que por razões de saúde não pôde comparecer a um ditado que sempre me acompanhou, ausente, mas presente. Monsenhor está ausente fisicamente, mas presente aqui nesse ato solenista que está acontecendo. E queria dizer ao Senhor o seguinte, de nossa parte, nós, os anotos de Evangelho, dizemos que temos duas honras de estar aqui. A primeira é a de estar participando numa solene sessão na mais alta casa legislativa do Estado de São Paulo, a Alespe. E a segunda, ser objeto aqui de homenagem ao Monsenhor João Cláudio, que tem emprestado tanto serviço à comunidade do Estado de São Paulo e de todo mundo. A própria Alespe cresce com essa homenagem feita a Monsenhor João Cláudio, por saber reconhecer uma obra, um labor tão grande em prol da glória de Deus e da humanidade.